Na sessão de abertura da 12ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Cplp, o presidente Michel Temer fez um balanço dos últimos dois anos, período em que o Brasil esteve à frente do grupo. Em seguida, transferiu a presidência rotativa da comunidade para Cabo Verde, que cedia a conferência este ano. Para Temer, o grupo avançou na cooperação em várias áreas. Por exemplo, na área da segurança alimentar e nutricional, nós reforçamos a articulação de políticas da Cplp. E isto tudo, meus senhores e minhas senhoras, com ampla participação das universidades e também do setor privado, enfim, da sociedade como um todo. Aliás, foi objeto também de especial cuidado a integração virtuosa entre a agricultura familiar, que é muito próspera no Brasil, e as escolas. Também na área da saúde, nós tivemos avanços significativos na Cplp. Com a participação do lado brasileiro, da Fundação Oswaldo Cruz. Aí nós apoiamos a estruturação de institutos nacionais de saúde pública e estimulamos a formação de recursos humanos para o combate a doenças tropicais. A diversidade cultural e humana e a riqueza da língua portuguesa também foram destaque na abertura. Também não posso, é claro, deixar de mencionar alguns dos esforços que empreendemos em favor da valorização da língua portuguesa. Na cidade de Salvador, na Bahia, nós anunciamos a criação de um prêmio, o Prêmio Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro, para a infância e juventude. Organizamos países, exposições itinerantes, nos países lusófonos, no Museu da Língua Portuguesa, situado em São Paulo. Aliás, uma dessas exposições, senhor presidente Jorge Fonseca, encontra-se ainda em curso aqui mesmo, não é verdade? E tenho esta tarde a satisfação de anunciar, e anuncio com muito gosto, que o Brasil está licenciando para todos os países da CPLP 30 horas de conteúdo audiovisual da nossa empresa Brasil Comunicação. No período em que esteve na coordenação da CPLP, o Brasil definiu como tema a Agenda 2030 das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável, aproximando a pauta da comunidade à agenda global. Agora, a Cabo Verde escolheu o tema, a cultura, as pessoas e os oceanos. E, segundo o presidente do país africano, Jorge Carlos Fonseca, facilitar a circulação de pessoas entre os países membros é um dos desafios do grupo. A mobilidade plena no nosso espaço constitui um dos desafios maiores da CPLP. A tarefa, sabemos-la, difícil, muito difícil. No entanto, o nosso desejo é tudo fazer para que um dia possamos, livremente, deslocar-nos neste espaço que é comum. A CPLP foi criada há 22 anos e reúne hoje nove países que têm o português como idioma. São objetivos do grupo aumentar a cooperação entre os países, reforçar a diplomacia e promover a língua portuguesa.